Voltamos com Hora da Coruja, conversando hoje sobre liberdade religiosa, então você pode mandar sua mensagem. Então a gente estava conversando sobre o que é transcendente, o que não é, que isso é uma novidade, mas eu lembrei, e a transmigração de almas? A transmigração de almas é platônica. Mas não é totalmente cristã isso, né? De algumas religiões cristãs. Ou religiões modernas, digamos assim. Um certo espiritismo aí, digamos, né? Mas a questão me parece a seguinte, ela é... Parece que agora, depois dessa conversa, eu comecei a ver mais ainda a inspiração das religiões na filosofia. É que tem que tomar um certo cuidado que é o seguinte, né? Quer dizer, com o cristianismo, a alma, ou seja, aquilo que nos move, o ânima, a alma é o ânima. Aquilo que nos anima, sem ser animado. Aquilo que nos anima, sem ser animado, a alma... É o motor imóvel. O motor imóvel, ou aquilo que nos põe em movimento. Ele, no nosso caso, é individual. Cada um tem a sua. E é importante que a gente tenha esta alma de maneira individual no cristianismo, porque ela é a sede das nossas purezas e impurezas. Tem a alma pura e a alma não pura. A alma pura pode ter este contato íntimo com a divindade a partir de um meio. Qual o meio? Jesus. Jesus é um pedagogo que ensina, o Pai nosso ensina nós sermos filhos e sermos bons para poder, com a alma pura, voltar a conversar com Deus. A eliminar aquele rompimento do pecado original. Ok, ótimo. Mas em Platão, a alma não é individual. Por quê? Porque existe um número fechado de almas e você, quando você vai descer para a terra no corpo, você passa por uma alma e a pega e com ela você desce. Mas ela não é individual. Ela é justamente aquilo que você tem de ligação com o transcendente. As suas características individuais, pessoais, que identificam você, Fran, são sociais históricas. Fran, mulher, Fran, cidadã de Atenas, Fran, mãe, Fran, não escrava. Entendeu? Então, quando o oráculo coloca lá no templo de Apolo, conhece-te a ti mesmo, ele não está falando, conheça a sua intimidade, como a gente imagina. Ah, vamos buscar na minha alma, minha intimidade e aquilo que eu sou verdadeiramente. Não. Por quê? Porque se eu for na sua alma, eu vou encontrar exatamente o genérico. Eu vou encontrar aquilo que faz com que você pertença ao cosmos. Para que eu vá na sua... Para que eu conhece-te a ti mesmo, para que eu vá na sua individualidade, eu tenho que ir nas suas características comunitárias e sociais. Ou seja, eu tenho que ver você na cidade, quem você é, livre ou escravo, mulher ou homem, soldado ou não soldado, entendeu? Aí o conhece-te a ti mesmo, portanto, ele vai no sentido contrário do que a gente imagina a partir da nossa leitura moderna. Então as pessoas... Ah, a filosofia manda conhecer a ti mesmo, lá a vinda do Sócrates. Aí toma a frase com autoajuda. Aí começa aquele monte de livro de autoajuda misturado com os livros de filosofia. É que a pessoa vai fazer uma busca interior. Ela vai para o Himalaia, então conhecer as praias gregas e tentar descobrir... Uma busca interior. Por quê? Porque lá no interior existe aquela frã guardadinha, imaculada, que ele vai reencontrar. Não para os gregos. Não existe ninguém guardadinho. Quando você encontra a alma, você vai encontrar exatamente aquilo que não se parece com a frã. Você vai encontrar exatamente aquilo que faz com que a frã se integre no universo. O que faz com que a frã seja a frã na sua peculiaridade é a sociedade. Porque a alma é imortal. A alma é imortal. E a gente... Você como mortal que tem pessoalidade... Então, é estranho porque... Que tem características... Agora, a gente se contradiz quando acha que a alma nossa tem essas peculiaridades, sendo que, na verdade, por ela ser imortal, ela tem que ser o menos peculiar possível. Porque, veja, quando eu sou cristão e eu vou ao encontro da minha alma, eu vou para fora da sociedade. Daia César o que é de César. Ou seja, este mundo aí é deles. Nós temos um outro mundo. Onde que é esse mundo? É aqui dentro. Porque eu, através da minha intimidade pura, converso com Deus. Ok. Isso é o cristão. Agora, o grego... Não. O grego, quando ele vai para a alma, ele não encontra ele mesmo, a sua individualidade. Ele encontra exatamente o genérico. Agora, quando ele quer encontrar ele mesmo, a totalidade que ele vai não é no cosmos. A totalidade que ele vai para encontrar ele mesmo é a cidade, é a comunidade. Ali, Fran é Fran. Ali, Fran não é mais uma alma do mundo. Ali, a Fran é a mulher livre, ateniense. Entendeu? Então, ali... Conhece-te a ti mesmo? Então, conhece quem? Conhece a Fran, livre. Não escrava. Viúva, mulher, mãe, guerreira ou não guerreira, viúva ou não viúva. Quer dizer, ali está a Fran. Que vai falar, inclusive, sobre coisas do cotidiano. A Fran, livre, vai tentar dizer o que é liberdade. Eu vou tentar dar esse tipo de resposta. Eu, sabendo quem eu sou na cidade, eu sei o que eu devo, qual é o etos, qual é a minha ética. O que eu faço de errado e o que eu faço de certo. Agora, eu saber quem eu sou enquanto alma, não tem etos nenhum. Por quê? Porque a alma pertence ao cosmo. O cosmo não tem características. Ele é o todo. Eu me diluo nele. Exato. O cristão é o contrário. Ele se dilui no império, na cidade. Ali ele se dilui, porque ali está a lei dos homens. Ele vai pegar a individualidade dele, a hora que ele sair dali, da cidade, e for para dentro de si. Olha como são duas filosofias, são duas doutrinas completamente opostas que precisam ser conciliadas. Por que laço? Por um laço que elas não têm. Elas não têm. Então, aí o cristianismo vai falar assim, pô, a religião grega não serve. O que serve para mim é a filosofia. Mesmo a religião do Platão não serve. O que serve para mim é só a filosofia. E agora a gente tem outra grande diferença entre a nossa sociedade. Santo Agostinho, ele agradece a Deus por ter encontrado o platonismo. Porque senão ele não ia resolver as questões que o cristianismo coloca. Exatamente, é verdade. Ele agradece. Ele conseguiu resolver com o Platão. Ele resolve com o Platão, uma série de coisas. A gente tem uma grande diferença que a religião grega era a religião do Estado. É uma religião da cidade. É uma religião, isso, da cidade. Portanto, da cidade-Estado. Isso, da cidade-Estado. O nosso Estado é laico. Mas ser laico não significa que o nosso Estado não seja religioso, que o nosso Estado não reconheça a religião, ou que não tenha uma religião. E eu acho que é aí que vem os conflitos que a gente está vendo agora, desses que a gente citou no começo do programa. O Estado laico, ele não tem religião. Portanto, ele também não... Ele não tem... Ele não tem a contra-religião. Isso, exatamente. É isso que você quer dizer. Quer dizer, ele não tem a contra-religião. Ele não é ateu. Ele não é ateu, exatamente. Ele é neutro. Ele é neutro. Ele não é ateu. Ele é neutro. Porque ele não está... Porque muita gente está achando que, assim, é, que associa que o Estado laico significa o Estado ateu. Por isso vem esses comentários de que vamos tirar o Deus seja louvado do dinheiro. É. Apesar que eu achei engraçado, ninguém fala em tirar feriado santo. É, não. Não. Todo mundo aqui é incluir os feriados evangélicos, né? É. E os afros, os feriados afros também. Todos. O maior número possível de feriados religiosos. E também ninguém fala em mudar o nome da cidade. Vamos morar na cidade de São Paulo. Não mais. Não mais. Vamos morar na cidade de Paulo. É. Então, qual o limite disso? O que significa ser um Estado laico? É, porque as pessoas estão perdendo a noção a partir... Porque tudo advém da maneira como você se integra à sua cultura. Como nós estamos numa situação de baixa escolaridade, a integração nossa na cultura tem vindo a partir da não escola. Então, as pessoas hoje estão se integrando, elas estão descobrindo coisas pela internet, sem ter lido, sem ter passado por leituras, sem ter passado por escola. Então, elas descobrem as coisas pela televisão e pela internet. Pela televisão, elas descobrem menos. Então, o boom da televisão, o papel educativo da televisão já ocorreu. As pessoas já se educaram pela televisão, o tanto que a televisão podia dar. Ela já fez esse papel social. Ela já fez esse papel. O rádio já fez esse papel. Agora a internet está fazendo papel. Ela está dando informações para pessoas que não passaram por formação. Ela está dando informação para pessoas que não passaram por formação. Então, a pessoa descobre que existe gente que não acredita em Deus. Ele fala, puta, que legal. Vou pertencer a esse grupo que não acredita em Deus porque meu pai acredita, eu já aproveito e já brinco com meu pai. Quer dizer, tem uma adolescência aí, uma tentativa aí de rebeldia. Existia o comunismo hormonal, se revoltava contra o pai capitalista. Agora tem o ateu hormonal. Ele se revolta contra a família porque a família é religiosa. Quer dizer, aí o cara se integra numa situação que ele não entende. Que é um debate que já passou na filosofia. Quer dizer, ateus contra não, contra crentes, é uma coisa do século XVII e XVIII. Não está na jogada entre os intelectuais. Mas está no mundo popular de quem é desescolarizado. Então, o cara chega lá e começa a fazer uma militância. E ele pensa que o Estado... Aí ele fala, puta, o Estado laico garante o ateísmo. Não, não, o Estado laico garante o quê? Garante todas as religiões. Garante todas. Por quê? Porque ele é neutro. Agora, o que o Estado não pode fazer é ele eliminar a nação. Ele tem que dar proteção para a nação. E a nação tem cultura. Ela tem nome, ela tem tradição. Então, São Paulo chama São Paulo. Você não tem uma revolução cultural a partir do momento que o Estado é laico. É, ou seja, o feriado é mantido. É, o que você tem é uma acomodação da cultura com a neutralidade do Estado. Então, ora o Estado cede para uma religião por conta de ceder para um grupo cultural, ora ele cede para outro, ora ele... Agora, ele tenta garantir uma neutralidade exatamente não para eliminar as religiões, mas para que elas possam conviver e manter a cultura nacional. Então, por isso que eu fiz dois artigos que, no fundo, eles acabam até se chocando. Porque o pessoal havia escrito na folha, dizendo que a universidade católica deveria ser católica administrativamente, mas não poderia ser católica conteudisticamente. Eu falei, não. Qualquer grupo religioso pode ter a sua escola e a sua universidade. Sim. Do ponto de vista, inclusive, do conteúdo doutrinário. Por quê? Porque o Estado garante isso. Apesar de, geralmente, não adotarem esse tipo de prática, né? Mas pode adotar. Mas poderia. Se quiser adotar, pode adotar. Como, por exemplo, eu vejo quando eu faço em inglês, no Wizard, até os primeiros livros você tem um certo distanciamento de religião. Quando começa a aprofundar o inglês, ele é muito... Mais religioso. Ele é muito religioso. Ele é mórmon. Ele é mórmon. Então, aí até uma religião que choca com tudo que a gente vive, né? É. E aí eu pensei, poxa, mas como pode comercialmente uma pessoa colocar religião num livro de inglês para as pessoas aprenderem? Eu falei, pode. Pode. Por quê? Pode. Porque o fato de você ser comercial implica entender a cultura do outro para poder fazer o comércio. Exatamente. Então, se você não participa da cultura do outro, a língua fica vazia. Mas e agora, nas escolas públicas? Agora, a escola pública é outra coisa. Mas só que não que a religião deva ser tirada. Não deve se fazer assim, olha, como o Estado é laico, não tem religião no ensino. Que é ao contrário. A gente tem ensino de religião. Você pode ter ensino religioso e a Constituição prevê isso daí. O que você não pode ter no Estado laico é o ensino religioso de uma religião... Doutrinária. Doutrinária. Certo. Então, a saída seria qual? Ah, por vários elementos de várias religiões? Não. Por quê? Porque aí você não vai ter o ensino religioso. Você vai ter a disputa de doutrinas. Ou uma aula de história da religião. Então, a melhor saída seria a história das religiões. Essa é a melhor saída. Agora, não querer fazer isso dentro da Universidade Católica ou do Mackenzie ou de qualquer outra escola religiosa. Por quê? Porque é de direito, a partir do Estado laico neutro, que os grupos tenham as suas próprias escolas. Como os grupos de línguas também têm. Os italianos têm escolas italianas, os alemães têm escolas que ensinam alemão aqui, que orizam o ensino alemão. Sim, eu posso querer. Veja, nos Estados Unidos há até uma outra questão. O Estado laico garante não só a liberdade de religião. O Estado laico americano, ele garante a liberdade de língua. O inglês não é língua oficial nos Estados Unidos. Se eu quiser aprender uma outra língua, ser alfabetizado numa outra língua, eu requisito um professor. Não só. Geralmente, quando existe um aluno estrangeiro na turma, eles colocam um professor da língua para que toda a turma aprenda a falar a língua daquele aluno. A ideia é da América enquanto uma união de imigrantes. Mas é que esse debate agora nosso, religioso, parece muito o debate que aconteceu aproximadamente uns 20 anos atrás nos Estados Unidos. É. E eu acho que passou. Aí tem uma pergunta do Robson que ele fala, ele está dando parabéns pelo programa, ele queria saber se a sociedade meramente totêmica de crenças e ritos não seria responsável por tantos problemas de ordem religiosa. Ele está perguntando se o Brasil estaria caminhando para um problema parecido com o do Egito, de uma ditadura religiosa. Não, não, porque veja, nós não temos uma base cultural fundamentalista. Nós temos uma base cultural católica, mas de um catolicismo de 1500. E um catolicismo, na verdade, de 1600, 1700. Um catolicismo que já enfrenta a reforma. Ele já está na contra-reforma e enfrenta a reforma. Então ele já está dentro de um mundo que precisa do Estado laico, que precisa do Estado laico porque desde o início ele já está no ambiente do convívio. Não vamos imaginar que o fato de nós termos tido o Império, e o Império está ligado à Igreja Católica, essa desvinculação só aparece com a República, mas não vamos imaginar que as pessoas no tempo do Império não estão sabendo de que já há aqui as escolas americanas, os protestantes, e as pessoas estão sabendo muito bem, tanto é que elas reprimem a cultura afro. Exatamente. Então há essa percepção e essa ideia de que, e mais do que isso, e mais do que isso, todo mundo sabe que o católico, desde o tempo do Império, ele frequenta a religião afro. E a religião espírita. Sim, ele frequenta. Um listo de religiões. Sim, porque você não está dentro de uma Espanha e de um Portugal presos ao catolicismo. Você está numa colônia, você está numa colônia e depois num império que já está sofrendo influências de várias outras situações. Não se esqueça que o Império Brasileiro, ele é um império, em termos financeiros, devedor de um país protestante. Ele deve para a Grã-Bretanha, deve para os ingleses. Isso também tem um peso. Inclusive o peso com as expedições. Isso tem um peso também. E o Gomes estava perguntando o que a gente acha do crescimento evangélico no Brasil. Hoje nós temos um crescimento evangélico que é um crescimento de dupla mão. Dupla mão, quer dizer, você tem de um lado as velhas religiões chamadas protestantes, que são religiões históricas. Então você tem o batista renovado, o batista tradicional, o presbiteriano. O evangélico tem se caracterizado por uma corrente muito, como é que eu diria assim, imiscuída ou até, de certo modo, imbuída da falta de doutrina. É mais como uma teoria da revelação do que como algo com doutrina. É, uma teoria da revelação, mas muito pobre, porque na verdade são centros de convivência em torno de questões financeiras. É uma troca de favores, quer dizer, eu me sinto sozinho na cidade e eu sou integrado num grupo que me dá um certo apoio e aí eu faço uma troca de favores. E a palavra Jesus, a palavra Deus aí é mero apêndice. É mero apêndice. Ah, deixa eu mostrar o livro. É apenas um grupo de mútuo ajuda. Ó, o pessoal tá perguntando aqui sobre os livros. Onde estudar a história da filosofia, gente? Olha, essencial pra quem gosta de assistir o programa, tem o volume 1 e 2, A Aventura da Filosofia. É um livro de super aventura esse, né? É, aventura mesmo. A ideia é... Ótimo pra descobrir o mundo. Eu vou fazer mais um intervalinho e a gente já volta. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Obrigado.